Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas e hoje o vídeo é com ele novamente, Bmax e 9 Plus. Vamos rodar o AnTuTu nesse tablet aqui. Pessoal, esse tablet tá cheio de vídeos deles aí no canal, tá? Na descrição do vídeo, lá no finalzinho da descrição e no comentário fixado, eu vou deixar os links dos vídeos que eu já gravei com esse tablet aqui, certo? Está pra ter novamente promoção no Aliexpress, e tendo promoção no Aliexpress, eu vou deixar todos os links e cupom de desconto que eu encontrar pra vocês comprar esse tablet que paga baratinho. Esse tablet aqui em dia de promoção, você consegue comprar ele por menos de 50 dólares, ó. Uma pichincha, uma delícia. Tá, pessoal? Esse tablet é bom, roda jogo, pra quem tá perguntando, ah, roda Minecraft? Roda. Roblox? Roda. Free Fire? Roda. Roda, com certeza. Dá pra rodar emulador de PSP? Roda também, se é a sua dúvida. Todos os vídeos que eu já testei ele com jogos, roda Game Pass no navegador? Roda Game Pass no navegador. Pode rodar também. Roda bem vídeo de mídia do YouTube? Roda. No automático, ele costuma abrir 480p. Lembrando que a sua tela é HD. 480p é quase a qualidade máxima. Então, você pode aumentar a resolução pra ficar mais alta, ou já configurar pro YouTube jogar sempre no 720p também. O formato da tela é 16x10. É quase o padrão, por exemplo, de uma TV. Então, tem uma boa resolução aqui. Você pode até baixar o aplicativo de TV pra assistir TV online, como o Pluto TV, por exemplo, ou outros aplicativos. Pessoal, é um bom tablet, tá? Ele tem um excelente custo-benefício. Já vem com película. Tá até aqui. Eu não tirei a minha ainda. Ele já é um tablet que vem com película. Vou deixar link de capinha aí na descrição. Suportezinho, ó. Suporte, se você quiser deixar o tablet apoiado no suporte. Vou deixar link também. Tem teclado Bluetooth. Tem tudo aí que você precisa na descrição. Mas, se você tiver dúvida, pode comentar. Vamos lá agora no Antutu. Eu instalei o Antutu aqui, certo? Pra poder estar rodando. Então, vamos lá. Abriu aqui o Antutu Benchmarker. Clico aqui. Agora, vamos ajeitar a posição aqui. Vou dar uma ampliada pra vocês verem melhor a imagem, entendeu? Vamos ajeitar a imagem da câmera aqui. Vamos subir um pouquinho mais, certo? E afastar um pouco o tablet. Eu já rodei o Antutu aqui, pessoal. Já pra ter uma noção. Então, como vocês podem ver, ele bateu 234 mil pontos, pessoal. Não é tão fraco, não. Ele é um tablet razoável. Como eu disse pra vocês. Tá aqui, ó. CPU, ele deu 31.965. Então, você pode rodar no seu celular o Antutu pra você ter uma noção. Entendeu? Esse aqui é o V10. A versão lá do V10 do Antutu. Ele bateu na GPU. A parte gráfica. 13.111. Então, você pode comparar com o seu celular. A memória deu 155.425. E a UX deu 34.365. A UX é a experiência de uso do usuário. Entendeu? Aquela experiência que o usuário vai ter. Pra rodar todo esse Antutu, ele levou 9%. E a bateria marca 18.18 graus. O que acontece? A bateria dele eu já abri esse tablet, tá, pessoal? Fiquei curioso. Eu abri esse tablet, acredite se quiser. E a bateria dele não tem sensor de temperatura, tá? É uma bateria mais simples que não tem sensor de temperatura. Por isso, ela sempre vai marcar 18.8. Mas não se preocupe com isso, tá? Porque eu vou explicar pra vocês aqui atrás como é que funciona. Já que eu fui curioso em abrir. Aqui a placa dele. Fica a placa do tablet. Então, a placa dele fica localizada aqui. Aí passa um fiozinho pra cá que vem, bota o falante aqui. E aqui fica a câmera. Então, placa. E isso aqui dele é praticamente todinho aqui, pessoal. É a bateria. Aqui tem um dissipador de calor. Entendeu? Um dissipador de calor grande, razoavelmente grande, em cima do chip dele, do processador, da plaquinha dele. E esse dissipador de calor toca numa outra placa de alumínio. Que pega quase a tampa inteira também. Um bom pedaço da tampa tem essa plaquinha de alumínio. Mas ele quase não esquenta. Eu já expliquei isso num vídeo que ele praticamente não esquenta esse tablet. O calor fica tudo aqui. O máximo que tá aqui, fica aqui o calor dele. Então, quase não vem calor pra cá. Então, a bateria, você nunca vai ter problema de calor aí com essa bateria. Bem bacana. Certo? Agora vamos colocar novamente pra rodar o intuito. Pra vocês verem. Eu vou acelerar o vídeo. Pra vocês verem que eu vou rodando aqui nele de novo. Então, voltando aqui no AnTuTu. Voltando. Gente, 234 mil não é tão fraco, tá? É uma potência razoável. Entendeu? É 234 mil. Vamos aqui. Repetir o teste. É só clicar aqui. E aí eu vou acelerar o vídeo. Vou deixar rolando aqui o teste pra vocês. E vou acelerar o vídeo. Pra ficar o vídeo bem rapidão, tá? Pra não ter que ficarem vocês esperando enquanto ele roda. Beleza? Dê ok. Vai começar a rodar. Então, tá aqui. Desempenho dos jogos 3D. E ele vai indo por etapa. E a última etapa é a simulação de experiência de uso do usuário. É pra você que tá usando o tablet. Que experiência você teria. Entendeu? Basicamente isso. E eu já mostrei esse teste aqui no canal. Fiz um teste de multitarefa. Como se estivesse usando pra estudar. Tem um link aí na descrição pra você tá assistindo. Pessoal, todos os links pra você comprar esse tablet. Cupom. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. No comentário fixado. Que eu vou tá sempre atualizando. Colocando pra vocês lá. Certo? Agora vamos acompanhar o teste até o final. Step 1. Wake up early. Gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. You grow hard about what you wanna be. Step 4. F*** everybody. Just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day So life ain't easy, yo, I think there's a reason though Isso tá aí né pessoal, 232 mil Então aqui está o segundo teste que eu fiz pra vocês E esse aqui é o resultado né, do aparelho aqui ó, voltando aqui Vamos clicar aqui, então novamente como vocês viram, 31.800 da CPU Sempre que você fizer esses testes pessoal, ele vai dar pequenas variações Então pode ser que dê 220 se eu refazer, porque aí o tablet vai estar aquecido E ele trabalhou na temperatura máxima o tempo todo Pode ser que dê mais, depende da temperatura ambiente também Porque o processador consegue dissipar mais calor Mas o Bmax ele é um tablet assim muito bacana, que tem um bom dissipador de calor Entendeu? Então isso é um destaque dele Agora vamos rodar agora o Geekbench 6 O Geekbench 6, vamos clicar aqui pra rodar ele E vamos colocar aqui, vamos ver se ele roda, eu não tenho certeza que vai rodar Vamos clicar aqui e vamos aguardar pra ver Tá inicializando, vamos ver se ele roda Se ele não rodar, eu já digo pra vocês que vai rodar, se rodou ou não, beleza? Vamos aguardar Pessoal, está rodando né, eu dei pausa aqui no vídeo e aguardei Mas ó, runing e pdf render né, tá renderizando como se fosse um pdf Vamos aguardar agora Esse é o Geekbench, eu vou deixar pra vocês aqui bem acelerado pra vocês verem também Então vocês vão poder acompanhar o resultado desse tablet no Geekbench E também como vocês viram ali no benchmark Lembrando que agora eu não deixei o tablet esfriar Então o tablet estava quente ali do benchmark e agora já está indo pro Geekbench 6 Então vou deixar rodar, é porque é pra você ter experiência de uso radical Pra quem for usar pra jogo Faculdade que vai estar na live da faculdade ali, conversando no Microsoft Teams E lendo algum documento Então vai exigir mesmo Então é esse tipo de resultado que você vai ter com esse tablet No meu ponto de vista ele tem um excelente desempenho para o preço E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E temos aqui 180 no single core E 473 pontos no multi core Certo? Esse é o resultado dele Então vamos lá Puxar aqui pra vocês verem Aqui tá toda a informação né Kernel Linux Que é o Android O tablet Android 13 Um processador É um quad core Aqui tá a informação do processador né 2 GHz Memória RAM 3.77 Que é 4 GB de memória RAM Isso aqui é memória RAM física Só que ele marca E aqui tem uma pontuação Conforme o tipo de execução Por exemplo PDF 279 Tem todas as informações aqui Que ele bateu Do teste dele Entendeu? Todas as informações que você precisa O resultado do multi core Todinho ele aqui Entendeu? PDF 864 né São 4 núcleos Tudo que você precisa saber Tá aqui Aí tem single core Referência dele 180 pontos No single core Qual perto de eletrônico que ele fica? Dessa listinha aqui Ele tá abaixo de todos Então por exemplo Nem aparece aqui na lista No multi core Então no multi core Ele ficou 473 Também lógico Nem vai aparecer aqui nessa lista Que essa lista aqui só tem Aparelho top Poco X3 Pro Só smartphone bem mais recente Com processador Qualcomm Já são processadores mais potentes Então Ele não tem assim Nem chega a aparecer aqui na lista Aqui pra referência Mas ainda assim pessoal Ele foi bem tá Ele é um tablet que foi bem Aqui histórico E o resultado aqui Ele foi bem Pro preço dele tá Então Um tablet muito De baixo custo Bem acessível E ainda assim Teve uma apontação razoável E aí Se tem algum celular aí na sua casa Faz o teste com seu celular Baixa o Geekbench 6 E roda pra ver qual foi seu resultado Que você vai ter uma noção Mais ou menos do que esperar Desse tablet Então De todos os testes que eu fiz No canal Você vai ver os vídeos aí Todos eles O tablet foi muito bem Então Se ficou interessado Eu tenho os links aí Na descrição do vídeo No comentário fixado Pra tá comprando o tablet Se tiver cupom de desconto disponível Eu vou deixar também Certo? Valeu E até o próximo vídeo E aí Obrigado.